Como vender mais no dia das mães? É isso mesmo, para você que tem um pequeno negócio, para você que tem um médio, um negócio de porte grande e quer aumentar suas vendas, fica ligado nessas dicas. Eu trouxe aqui cinco dicas muito importantes, mas antes eu quero mostrar para vocês quais são os produtos mais vendidos no dia das mães. Em primeiro lugar, está aí os cosméticos, representando 46,3%. Em segundo lugar, moda e acessório, representando 44,1%. Em seguida, calçados, 28,7%. Celulares, 25,5%. Então, quer dar aquele iPhone para sua mãe de R$ 15 mil, esse é o momento, parcela em 200 vezes. Está vendo aí, Bruno? Flores e plantas, mães gostam de flores e de plantas também, representam em 24,2%. Joias e relógios, 22,6%. E, por fim, para a gente não esticar muito, eletrônicos e eletrodomésticos, 22,3%. Então, esses são os itens do topo dos mais vendidos. Então, vamos lá. Quais as dicas, Fábio, que você traz aí para quem quer vender mais nessa data tão especial, nessa data que é a segunda melhor data do ano para o varejo? Primeira dica é experiência do cliente. Promova a melhor experiência do cliente que você puder. Inclusive, o Momento Empreendedor da semana passada, a gente falou justamente sobre isso, sobre como melhorar a experiência do cliente no teu estabelecimento, tá bom? Então, o melhor, o ótimo atendimento é requisito básico para obter sucesso nas vendas. Para atender bem e melhor, muitos pontos precisam ser levados em consideração. Um deles é oferecer a solução de problemas aos clientes, já que muitas vezes eles não sabem o que comprar para presentear as mães. Muito provavelmente já aconteceu com todo mundo aqui. Chega no dia, você ainda não sabe o que comprar. Então, você vai lá nas lojas esperando que o vendedor lhe dê uma dica, lhe dê uma sugestão interessante, tá certo? Então, muitas vezes, escolher um presente pode ser algo simples para alguns, mas muito complicado para outros. E, nesse caso, oferecer um atendimento personalizado pode fazer a diferença. Converse com o cliente e tente tirar o máximo de informações sobre a pessoa que será presenteada para ajudá-lo no momento da indecisão, tá certo? Nossa primeira dica. Vamos para a segunda. A segunda dica é capacite a sua equipe de vendas. Sempre capacite a sua equipe de venda. Para oferecer a melhor experiência de compra ao cliente, a primeira ação é capacitar a sua equipe. É necessário que os vendedores dediquem os esforços para atender, entender e escutar as dores dos clientes, criando experiências personalizadas para cada necessidade. O treinamento permite mais chances de atingir metas e objetivos. Eu digo sempre, o treinamento tem que vir do gestor, né? E um gestor capacitado tem a habilidade intelectual de guiar e engajar uma equipe para o caminho que a empresa deseja alcançar, certo? Vendedores capacitados exercem as funções da melhor forma possível, com qualidade, segurança e eficiência. Eu vou deixar uma dica muito importante aqui para você, tá certo? Deixe o cliente à vontade para que ele compre e não limite o poder de compra dele a partir de uma percepção sua. Muitas vezes chega um cliente em sua loja e mesmo que você já taxa ali aquele cliente de que ele não tem de repente um poder de compra. Nada disso, cara. Com a minha experiência, as pessoas mais simples que entram em meus estabelecimentos são as que deixam maior ticket médio, tá bom? Então, a sua percepção, ela não pode atrapalhar a venda. Deixe o cliente à vontade, a não ser que o cliente fale, né? Você nunca saberá o quanto o cliente poderá e quer gastar no seu estabelecimento. Vamos lá para a terceira dica. Engaje o público nas redes sociais, isso é muito importante. Agora sim, não adianta fazer isso de última hora, tá? É importante que você faça um trabalho, que você tenha uma estratégia por trás. As redes sociais são um ótimo canal para interagir com o público da sua loja e fazer ações de engajamento. Você pode desenvolver um cronograma especial para o Dia das Mães, misturando anúncios promocionais com conteúdos que geram valor para a sua audiência. Algumas ideias são publicar guias de presentes para cada tipo de mãe, compartilhar dicas do que fazer para comemorar a data e promover quizzes e enquetes temáticas nos stories do Instagram. Também é possível fazer ações com influenciadores digitais do seu segmento, alcançando e engajando ainda mais as pessoas. Encontre personalidades que desejam, que sejam voltadas ali para o seu público, para o seu segmento e faça parcerias para produzir conteúdos autênticos e divulgando assim a sua marca e, claro, trazendo ali tráfego para o seu negócio, tá bom? A nossa quarta dica, tenha uma política de trocas fácil ali. Não adianta você colocar barreiras no momento de uma política de troca. Cara, é muito comum você comprar um presente não só para a sua mãe, mas aquele presente não caiu bem e a pessoa quer ir trocar no outro dia. E, muitas vezes, quando você tem uma política facilitada de troca, você consegue agregar mais produto, porque você vai ter pessoas visitando a sua loja. Acontece muito de, no dia das mães, ter um movimento muito grande na loja, quando é na segunda-feira, o movimento é do mesmo jeito, porque as pessoas vão fazer trocas. E aí, é nesse momento que a sua equipe precisa estar preparada para agregar mais produtos, para vender mais para aquelas pessoas, tá bom? Nem sempre a roupa vai servir, o sapato vai ficar confortável, o aparelho eletrônico vai agradar ou outras situações que vão fazer com que, apresentada, volte ao estabelecimento para trocar o presente. Estabeleça critérios para a troca, como, por exemplo, um prazo para que ela aconteça e, assim que a cliente entrar na sua loja, não perca a oportunidade de realizar vendas agregadas. Muitas vezes, a pessoa entra somente para trocar ali, com a ideia apenas de trocar o presente, mas acaba se encantando com a loja e o atendimento e decide comprar mais produtos que sejam úteis. Sem falar que, muitas vezes, o cliente vai trocar um item por um item mais caro e aí você já aumenta ali o seu ticket médio, tá? Então, se o cara foi trocar um... Se a mãe foi ali trocar uma bolsa de R$100, faz ela se agradar pela bolsa de R$150 e joga a conta lá para o filho, afinal de contas é dia das mães. Vamos lá. Quinta e última dica, ofereça praticidade no pagamento. Bom, está cada vez mais fácil de oferecer aos clientes diferentes formas de pagamento. Transações via Pix, WhatsApp Pay, boletos bancários, cartões de crédito e de débito permitem mais facilidade, comodidade e agilidade nas transferências. Em pouco tempo, os pagamentos por criptomoedas, e é aqui que eu quero deixar um ponto importante, daqui a pouco vai ser possível negociar criptomoedas e você, como é assim, precisa estar por dentro e assim que esteja aí no mercado, você também precisa se atualizar e precisa receber através de criptomoedas, tá bom? Então, esse tipo de transações estão se tornando cada vez mais comuns. Então, vale muito a pena a preparação para essa tendência, tá bom? Então, era isso. Eram essas cinco dicas que eu queria deixar aqui para vocês hoje, né? Espero que tenha ajudado bastante aí. Só que é o seguinte, eu sempre separo três dicas prêmios aqui para vocês. No nosso, fica a dica. E a primeira delas é, lembre-se das gestantes. Não só as mães ganham presentes, mas as gestantes também. E que tal fazer uma ação voltada para gestantes, tá? Os pais de gestantes, geralmente, vão lá comprar produtos e eles tenham a maior dificuldade, porque os lojistas não pensam nunca nas gestantes. Essa é uma dica prêmio. A segunda é, planeje seu estoque. É horrível, cara, você perder um movimento muito bom, um tráfego muito bom na sua loja, porque o seu estoque acabou. Então, se você sabe que você vende mais no Dia das Mães, se você já tem anos de loja, você sabe a média que você vende nesse período. Então, não fique seu estoque, planeje o seu estoque para o Dia das Mães. E a terceira dica prêmio é a seguinte. Não esqueça da vitrine da sua loja física. Aquela arrumação, aquela decoração do Dia das Mães sempre é muito interessante e chama muita atenção.